Josemar Cardoso dos Santos, o Batatinha, não separa da bike e nem do ciclismo há 30 anos. Ele é vice-campeão goiano e nada melhor do que alguém desse meio para fazer com a gente o percurso do Bora de Bike do próximo sábado. É interessante, principalmente para as pessoas que têm receio, né? É um passeio que já chamou você para vir porque é mais tranquilo, não é muito de dificuldade no percurso, é mais bacana. E dá para vir todo mundo, sem perigos. A entrega dos kits vai ser feita a partir das 5h30 da tarde aqui no coração da Praça do Sol. Isso, camiseta, garrafinha. Mas para que você leve essa cortesia é preciso se inscrever logo, porque ela é apenas para os primeiros mil inscritos. Entra lá no site www.boradebike.com.br. E agora, vamos então conhecer como será o percurso. A saída vai ser da Praça do Sol no setor oeste. Passa pela Avenida João de Abreu, desce a Avenida Portugal, pega a Avenida T7, sobe a T2, vai até a T9 e passa na porta da sede da Record TV. Pega a Avenida T3 e segue até o Vaca Brava. Aí retorna para a Praça do Sol. É um percurso bem bacana, não é um percurso muito longo. E o ideal é vir de equipamento, capacete, luva, óculos, tênis. O óculos que eu falo à noite pode ser um óculos transparente, né? Porque é perigoso um mosquito cair no seu olho, você pode desequilibrar da bike, pode cair, pode machucar. São 10 quilômetros do Bora de Bike nessa edição especial noturna. O horário escolhido é para contemplar as luzes do Natal, claro, aliado à consciência do trânsito. Por isso, a SMT vai dar todo o suporte durante o pedal. Por ser noturno, é preciso que o ciclista também se redobre, redobre a sua atenção, né? Que mesmo tendo a SMT com os agentes acompanhando o Bora de Bike na cidade afora, passando, inclusive, por pontos onde deverão ter acúmulo de pessoas, que são pontos turísticos de Goiânia, agora nas festas natalinas, são pontos que já estão com atividades natalinas, quer dizer, atrativos. Nós devemos ter acúmulo de pessoas circulando nessas regiões. E a SMT também está preparada para acompanhar e vamos, sem dúvida alguma, alcançar o nosso objetivo de fazer um belíssimo passeio dentro de Goiânia. O batalhão de trânsito também será responsável pela segurança. A ideia nossa é garantir a segurança dos ciclistas, fazendo as intervenções nos cruzamentos de maior fluxo, maior movimento, para que os ciclistas possam ter um passeio bem tranquilo. O evento tem apoio da Fernando Bicicletas e da Unimed, que sempre leva um ponto de apoio com todo o suporte de atendimento médico. Mas esse cardiologista explica que se todo mundo tiver com o check-up em dia, fazer uma alimentação leve e se hidratar sempre, andar de bicicleta te deixa feliz emocionalmente e fisicamente. O exercício reduz a pressão arterial, as placas de gordura vão se reduzindo com a disciplina, com a constância no exercício. A neovascularização, o coração, se torna um coração mais vascularizado com o exercício. Na parte ósseo muscular, os ossos se tornam mais densos, controle da osteoporose. O músculo, a gente já sabe que o músculo é um órgão endócrino, então ele vai estimular a produção de testosterona, de GH, que são hormônios anabólicos. Então, são muitas funções e benefícios que o exercício gera no nosso corpo.